Trouxe gente boa, trouxe gente campeã, Thelminha está aqui! Mas pode ser um tipo de distração o que aconteceu com você. Ou não, foi a primeira vez, né? Primeira vez a gente não sabe ainda como lidar com as coisas, né, Thelma? Marinheira de primeira viagem acontece, literalmente primeira viagem. E foi pra onde? Pra Buenos Aires. Porque o negócio é o seguinte, eu nunca tinha viajado pra lugar nenhum, conhecia nem praia direito, um monte de praia aqui no Brasil a pessoa quer o quê? Não, primeira viagem, meu primeiro salário, vou fazer uma viagem internacional. Isso aí. Entendeu? Internacional, vou pegar minha mãe e vou, mas calma, viagem internacional, mas não tenho passaporte. Não tenho passaporte, vou escolher Buenos Aires porque dá pra ir com RG. Só que o salário, o primeiro salário, não era aquelas coisas. Então, há uns 10 anos atrás, tinha uns sites de compra coletiva. Ah, é mesmo? Entendeu? Tinha uma promoção lá que você não conseguia resistir. E aí, todo mundo comprava em questão de minutos e aí você ganhava ali um descontão. E eu vi esse pacote, eu falei, sensacional esse pacote, gente. É o avião, é o hotel, é um tour de compras, achei chique essa parte do tour de compras. Falei, nossa, que chique. Quero, quero. Quero, meu sonho, um tour de compras Buenos Aires. Vambora, mãe, vambora. Aí as coisas começaram a dar errado, né? O barato que sai caro. É isso. Porque eles também, esse site de compra coletiva, tinha uma coisa que era assim, quer ir pro deserto, mas é no verão. Era sempre num lugar impossível de ir. Quer ir pra Antártida, mas é no alto inverno. Eles sempre pegavam num lugar que você ia falecer um pouco. Foi nesse caminho, foi por esse caminho. Aí chegamos em Buenos Aires, o hotel, um pouco esquisito e ansiosa pelo tour de compras. Mas antes de ir, eu comprei os pesos e comprei também... Peso é o dinheiro da Argentina. Pessoal achar que levou uns pesos pra fazer isso. É, vai levar. O dinheiro da Argentina que é peso. O dinheiro da Argentina. Pagar excesso. E tem aqueles cartões de viagem que a gente coloca um dinheiro lá pra poder usar no país. Então fui com o meu cartão e fui com os pesos. E aí chegou no dia do tour de compras e eu achei o quê? Que ia chegar uma van com um monte de gente dentro, de brasileiro dentro. Ia largar a gente numa rua popular, estilo 25 de março, em São Paulo, sabe? E falar, compra, compra, compra. Cinco da tarde a gente passa pra pegar vocês. Achei que o tour de compras fosse isso. Aí chegou um argentino, mal encarado, um carro preto. Eu falei, chique, é um carro particular. Pra mim, pra minha mãe, opa, arrasamos aqui, vambora. Aí beleza. Aí eu fui andando, andando o carro, só eu e minha mãe, o argentino não falava nada. Tudo bem. Eu também não falo espanhol, então, né, beleza. Tamo lá. Aí chegou numa rua um pouco deserta. Falei, cadê as lojas, né? Cadê o comércio popular, né? Não tinha. O argentino desceu, uma porta, aí ele pegou, tá, tá, tá. Aí do nada, abre-se uma garagem, e aí tinha uma fábrica com um monte de couro dentro. De couro? E aí você, aí botaram a gente pra dentro, fecharam a porta, e ali era aquela coisa. Sequestradas. Compra, a gente tá sendo um coagir. Ou você compra, ou você não sai daqui. Caraca. E aí eu comecei a achar as coisas meio caras, né? Aí eu falei, mãe, quer comprar nada aqui, não. Aí a gente falou pro moço, não, né? Aí o moço pegou, levou a gente em outra loja. Na mesma rua, assim. Isso aí, no outro galpão. No outro galpão. Chegou lá. No outro cativeiro. Mais um galpão. Mais um... Tá, tá, tá. Acho que era um código, né? É, eu acho. Tem otária vindo. É. É isso mesmo. Aí abre-se mais uma garagem, aquela coisa de couro. Eu falei, não é possível. Eu querendo um comércio popular, o povo gritando, né? E aqui... Aí eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte. Pega uma bolsinha menorzinha que tiver, ou um cinto fininho de couro, que dê aqui no nosso dinheiro, pra gente ir embora logo. Deixa esse homem aí. Aí a minha mãe pegou, a gente foi passar, passar o cartão. Não passou. Eu dei graça a Deus. Não queria comprar mesmo. Perfeito. Entendeu? Tá certo. Não passou o quê? Não autorizado, é isso? Não autorizado. Digitei tudo lá, assim. Não autorizado. Beleza. Falei, ó, moço, não passou, vamos embora. Não quero mais comprar nada, não. Ele falou, não, eu te levo pra sacar o dinheiro. Porque eu acho que ele ganhava comissão. É, lógico. Nada coagida, eu tava bem tranquila. Aí fomos sacar, só que imagina, outro país, né, Caixa Eletrônica Internacional, não consegui sacar. Também não conseguiu sacar. Dei graça a Deus, porque eu não queria mesmo. Duas vezes, entendeu? Não, é pra comprar, né? Óbvio. Duas vezes. Aí falei, moço, não deu. Aí tudo bem. Aí eu falei, mãe, vamos aproveitar a viagem, vamos continuar. Então, tá em Buenos Aires, você vai comer o quê? Picanha. Então, a gente começou comendo picanha, só que aí o cartão não passava. Ih. Comecei a pagar com o que eu tinha em espécie. Só que aí foi acabando a espécie. Então, a gente começou comendo picanha. Tá acabando a espécie. Terminamos o último dia de viagem, a gente comendo pão com queijo na padaria da esquina. A viagem foi ficando cada vez melhor, assim, né? Só que eu ainda queria fazer as compras. Acabou-se as espécies, então tinha só aquele dinheirinho lá. Chegou o dia de voltar. Eu falei, não, eu quero fazer minhas compras. Então, vou fazer o seguinte, vou comprar no free shop, porque eu ouço esse povo que viaja pra fora dizendo que tem que passar no free shop. Free shop, chique. Chique é o free shop, as coisas do free shop. Vou parar no free shop. Aí parei no free shop, tinha lá a minha lista. Vou comprar isso, vou comprar aquilo. Já não gastei nada na viagem mesmo, sobrou, né? Economizei no couro, agora vou comprar aqui, né? Vou comprar aqui, claro. Aí, fui pagar, o cartão não passou. O cartão você não entendeu que nunca funcionava, né? Ela foi de loja em loja pra sacar com esse cartão. Mas você sabe o que é? Eu não entendia, porque eles perguntam lá fora, é crédito ou débito? E aí, uma hora eu falava, acho que é débito, porque lá no Brasil é débito. Mas aí eu falava, mas vai que é crédito. Entendeu? Porque às vezes o crédito pra eles é débito. Você entendeu? Eu acho que eu não entendi. Não entendi. Sim, não estou levando nada. Porque esse free shop já era no Brasil. O primeiro free shop em Buenos Aires. Em Buenos Aires. Aí eu falei, não é possível. Quando eu chegar no free shop do Brasil, eu vou resolver essa história. Meu Deus do céu. Porque lá eu já vou conseguir ligar pro banco. Pra moça. Você entendeu? Entendeu? Peguei lá. Todas as coisinhas que eu tentei trazer de Buenos Aires não deu, né? E tinha um alfajor lá no free shop ainda aqui no Brasil mesmo. Você fez todas as compras de novo. De novo. Entendeu? Passou o cartão? Não passou. Ah, Thelma, quer saber? Então, aí eu resolvi ligar no banco. Ah. E aí a moça falou, olha, senhora, quando a senhora coloca um crédito no cartão, a senhora tem que desbloquear o cartão. Como todo o cartão. Mas, pera, você não tinha desbloqueado o cartão? Não tinha desbloqueado. Eu não sabia que o cartão internacional... Entendeu? Você entendeu? E aí você não conseguiu comprar nada em lugar nenhum? Você não tem nem prova que você foi a Argentina. Não tenho nem prova. Não, mas eu não vou te julgar, eu não vou te julgar, porque recentemente eu fui a Costa Rica e aí eu fui, o outro, fiquei num hotel legal na Costa Rica, a minha mulher, de frente pro vulcão, e aí fui pagar a conta no cartão, não passa. Não passa o cartão, eu só tinha cartão, porque era o hotel, então era um dinheiro maior, não passa, passei o outro cartão, não passa, passei o cartão, não passa, não passa, não passa, não passa não. E o cara falou, senhor, e o meu motorista tava esperando pra ir embora, porque era no normal, pra ir embora. Aí o cara falou, você, bom, precisa passar o cartão. E eu, e agora, aí, qualquer momento que não pode, como é que faz uma coisa dessa, como é que o banco faz isso, sabe isso, aí liguei. Aí espera, aí vai, atende, eu já, eu constrangido com o moço achando que era um brasileiro pra, pra, porque, até uma já tinha ido, já tinha dado calote. Então ele já tava sabendo. Já veio uma brasileira aqui antes, que eu sabia que o brasileiro caloteiro, e eu no banco, e eu brigando mais forte ainda pra mostrar pro cara da recepção que o problema era o banco. E eu já, é absurdo, Brasil, Brasil é uma confusão, Brasil é uma... Oi, não é possível, eu tô aqui, o cara tenta passar de novo o cartão, passa, o cartão não passa. Não passou. Então é uma vergonha o que tá acontecendo aqui, o cara tá morrendo. Eu falei, isso é Brasil, isso é Brasil, é uma loucura. Eu tô pra me mudar completamente desse país, isso é que tal. Aí depois de meia hora nisso, meia hora nisso, a mulher, mas seu cartão tá autorizado, tá desbloqueado, tá desbloqueado, tá tudo. Aí a mulher falou assim, peraí, senhor, o senhor pagou o seu cartão esse mês? Aí eu falei, ué, em que sentido pagar, você disse? Ela falou, você pagou a conta, chegou, eu falei, ué, esse cartão, é... A ligação tá ruim pra caramba, pera um minuto. Segura aqui um minuto. Tá vendo? Não pode me julgar. Eu tava devendo, eu não tinha pagado o cartão. Aí eles travam, porque eu tava caloteiro. Eu tava telmeiro ali. E aí, eu constrangido, porque daí a moça do banco entendeu que eu sou um imbecil. Eu entendi que eu era imbecil, menos o moço, porque eu contei pro moço, isso é Brasil. Isso é Brasil, completamente Brasil. E aí falei, só um minuto. Aí paguei o cartão rapidamente no aplicativo. A mulher falou, olha, mas agora leva um tempo pra acionar, pra dizer que você pagou pra liberar. Aí eu falei, não, tudo bem. Ela falou, em uma hora vai te liberar. Desliguei e falei assim, bom. Falei pro homem, o banco no Brasil tem um delay de uma hora, sempre. Você faz compras no exterior. Então a gente vai ter que esperar por um fuso horário do Brasil. Passou uma hora, pagou, e eu saí de lá humilhando o Brasil. Falei, Brasil é um país de quinta categoria e vim embora.